Gente, meu nome é Samila Nascimento, eu fiz a bonequinha Y do Xuxa só para baixinho e zoom Infelizmente não sigo mais o meio artístico porque aconteceu algumas coisas e infelizmente tive que me ausentar dessa arte que eu sou apaixonada Foram oito meses basicamente entre os ensaios e as gravações para que tudo ocorresse certinho Eu era da academia da Andressa Cruz, a Andressa é uma ex-paquita da Xuxa Que ela mora aqui em Caxias, tá? Eu sou de Caxias, do Rio de Janeiro E eu fui fazer o teste sem nenhuma pretensão, gente, era só para ficar dançando atrás E já tinha algumas meninas que já iam participar do teste exclusivo para ser as bonequinhas Só que como eu já tinha molejo, eu era mais assim, tinha uma desenvoltura muito boa porque eu já fazia balé, já fazia jazz As meninas, essa vaga da bonequinha amarela porque a azul e a rosa já estavam definidas, já estavam certas Foi uma fase muito importante, é muito legal eu ter o feedback de vocês, né? Porque assim, eu não tinha tanta noção porque lá antigamente a gente sabe que a internet não tinha essa força que hoje em dia tem Então saber as histórias, saber o feedback de vocês, que é muito bom, gente Muito obrigada por tudo, muito obrigada também a página geração que me chamou para poder fazer esse vídeo E é isso, gente, fica com Deus todo mundo, tchau, tchau